O Gessé Mani Logo vieram pessoas para o levar Para a maior das provações Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Oh, vê o escravo nas mãos Teu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vê o mestre a chorar E foi por você que Ele mostrou tanto amor Hoje é domingo de manhã Hoje o sol não quer brilhar Tudo é solidão E elas vem dizer De madrugada ressurgir Não acredito em ilusões O sol da justiça já arraiu O mundo inteiro vi O escravo em Tuas mãos Do Teu corpo a sofrer Doa morte lá na cruz Não consigo entender Agora esse túmulo vazio Este anjo a questionar Porque procura entre os mortos Quem vive está E hoje E hoje sou livre Pois Ele vive Ele vive Ele vive Ele reina em mim Em mim Morte Morte Pecado Fui derrotado E eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Enfim E o que descansam do Senhor Quando voltar despertarão Em Tua carne enfim verão Adeus Pois Ele Pois Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Ele reina Ele reina Em mim Em mim Em mim Morte Pecado 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 Decado foi derrotado Foi derrotado Que Deus Eu sou livre E eu sou livre Eu sou livre Enfim De mim Venha Amém. Amém.